Olha pessoal, beleza? Eita, quem fala aqui é Galaxy LBFF, a lenda, hein, tropinha? Eita, era a lenda do Free Fire, agora a lenda do Stumbra aí, ó, ajudando os inscritos como sempre, tá? Venho trazer uma saga pra vocês aqui, mano, esse vídeo depende muito de você aí pra ele crescer, tá? A minha saga é o seguinte, tá? Tentar fazer com que todos os dias eu vente na conta de inscritos pra engemar ela, beleza? Dessa vez o felizado foi o Nzinho aqui, rapaziada, pra quem não sabe, eu faço live todos os dias no YouTube na Trovo, tá bom? Então, mano, segue o vídeo aí, se você curtir, deixa o likezão, vou tentar pegar esse skin especial na conta dele Coloquei 3 mil gemas e quase 450 fichas aí pra gente tentar pegar esse skin especial, beleza? Então é isso aí, rapaziada, pra quem não sabe, esse inscrito, ele não tinha o passe de elite, tá? Ele foi o felizado da última vez, eu botei o passe de elite na conta dele, na conta dele, ele conseguiu pegar o soquinho, beleza? 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 E agora só falta o coraçãozinho, rapaziada, tá bom? Beleza? Beleza? Então, ele não atualizou o passe, deixa eu ver se ele vai querer atualizar o passe, mano Deixa eu ver se ele vai querer atualizar o passe Vai querer atualizar o passe, Nzinho ou não? Deixa eu ver Ele vai querer atualizar o passe, Tropinha da Live? Falei pra mim rapidão Porque se ele quiser logo atualizar o passe, já era bom que a gente coletava tudo, seria GG Cadê? Deixa eu ver, mano, dá um pausa no vídeo agora aí, família Editor, faz a boa Cadê o Nzinho? Tá aí na Live, Tropa? Ah, beleza, ele quer atualizar o passe, então vamos ativar o passe aqui, tá? Primeiramente aí a gente já ativou o passe pra ele, família Eita, vamos lá que agora é a hora, Tropa Agora é a hora, vamos lá Vamos pro primeiro resgate aí, espero que venha muita coisa boa Eita, rapaziada, já veio um épico duplicado aí, bom demais, família Ai, calica, mano Vamos embora, sem ver mais na conta Vamos pegar esse emote aqui 55 fichas, que delícia Vamos embora, rapaziada Não adiantar esse vídeo aí, se você gostar do conteúdo Deixa o likezão aí, doidão Tamo junto a nós, mano Rapaziada, veio um raro duplicado aqui, mano Tudo que vier duplicado é bom porque a gente quer pegar esse aqui em especial, tá, mano? Então é minha casa aqui Eu não vou parar enquanto não pegar esse aqui em especial, mano Hum, nossa, quase me enredou aí, família Veio um épico ali, ó, duplicado Eita, por acima dele, rapaziada Eita, agora vai Nzinho Ele tá aqui na live, mano Ele tá aí, ó Nossa, muito ansioso, mano Uepa Eita, rapaziada Deaver, mano Esse pra mim é uma das piores de Skibia Mas é isso, mano É isso, ó Vamos lá Vamos ver se a gente consegue pegar uma boa aqui agora Agora vem, confia, Nzinho Agora vem Eita, mano, ó O roster, ele não tinha Tão pedindo na live pra eu baixar o som do jogo, mano Deixa eu baixar o som do jogo aqui Porque senão vai dar pior Pera aí Agora, agora, agora Deu bom, agora Deu bom Vamos lá, rapaziada Voltando, atualizando o passe aí, mano Você que sonha em atualizar o passe aí também, mano É simples, tá? Assista a minha live aí E faz igual o Nzinho, tá? Eita, né? Ó, duplicado O Nzinho, o que é que ele fez também, rapaziada? Ele assistiu a live Juntou os pontos aí Trocou pelo passe aqui na minha live da Trovo, tá? Parabéns aí, Nzinho Já é o segundo passe que ele tá atualizando aqui Moleque, é brabo demais E é isso, hein, família? Vamos lá Vamos dar sorte Vamos dar sorte, mano Que é isso, chate? Só tá vindo duplicado Mas aqui a gente vai adiantar Pra gente poder tentar pegar especial, tá? Vamos embora Só atualizar esse passezinho aqui De cria Eita, pra cima dele Vê mais um épico aí Ele não tinha um grazer, né, mano? Então foi muito bom O grazer é massa de jogar com ele É isso aí, rapaziada Mais 25 fichas pra gente tentar aí pegar Mano, se você tá gostando do vídeo aí Deixa o likezão pra ajudar Se eu conseguir compartilhar esse vídeo com muitas pessoas E geral, deixar o like Quem sabe você não é o próximo aí Aí eu tá gemando sua conta, mano Então deixa nos comentários aí Se você quer ser gemado por mim É só botar assim, ó Hashtag Gema minha conta Galaxy Beleza? É só botar, deixar nos comentários aí Esse vídeo, tá, rapaziada? Então vamos dar continuidade aqui Tamo junto, é nóis Nossa senhora Chat caveira vermelha Passou por ali, mano Tamo junto, é nóis Ó, uma dúvida que meu inscrito Tá perguntando aqui, ó Quantos pontos? Rapaziada Se você for na minha live A minha live, eu acho que de todas É a que mais dá ponto Eu faço horas do hype Então assim, ó Tem horas que a minha live Dá mil pontos Em 5 minutos 10 minutos Tem horas que dá 50 pontos Durante uma hora Então a minha live Ela dá muitos pontos Eu acredito que isso é um passo de elite Se você assistir 4 lives 5 lives em mim aí Você consegue pegar Dependendo de quantas horas O hype eu colocar, tá bom? Então, mano Aproveita aí Que a live tá brava Minha pretensão É só ajudar Os humildes aí Que não tem passe De elite, chat Meu Deus do céu Veio mais um duplicado Vamos embora, mano Eu vou pegar de trás pra frente aqui Porque eu acho que tem alguma coisa errada aí, mano Até agora não veio nada muito bom Não veio nenhum lendário Eita, eu tô sentindo que a sorte dele tá grande Porque até agora ele não pegou nada bom Veio as skins ali Duplicada Feozinha Mas, mano Tá ligado, hein É 2 mil gemas ali pra gente gastar Vamos ver o que vai acontecer, família Ai, calica Eita Pegou mais um épico duplicado, rapaziada Certeza que vai vir especial Geraldo, chat aí Falou da Live em qual app? Trovo.live O link tá fixado, Mick Desculpa, rapaziadinha do vídeo Vamos lá, família Pra cima deles, mano Eita Vamos lá, rapaziada Mais um inscrito super feliz aqui, ó A lenda O Nzinho A lenda aí, ó Vamos embora, Nzinho Pra cima deles aí, tropia Ai, calica Pronto, rapaziada Zeramos o passe dele aqui, tá? Pegou algumas skins duplicadas Então, agora ele já tem 664 fichas, tá bom? O que é que eu vou fazer, mano? O que é que eu vou fazer? Mano, primeiramente Eu vou usar uma técnica Que eu usei de um inscrito Que foi essa técnica aqui, ó Eu vim aqui Eu peguei Eu peguei Eu entrei em outra conta de inscritos, tá? E eu peguei a caveirinha branca pra ele Então, tipo assim É muito raro, né? A caveirinha branca Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou girar aqui Vou girar um de 10, tá? Vou girar um de 10 Valeu, valeu GLX Pro Tamo junto Vou girar um de 10 aqui, rapaziada Pra gente ver o que é que vai dar Vamos ver se vai vir coisas boas Hum, veio um raro ali Não duplicado Duplicado Épico ali Ele não tinha Não tinha Duplicado Raro Duplicado Duplicado de novo Nossa, mano Não tá vindo tão bom, Chad Mano Se não vier especial nessa conta, mano Rapaziada Veio muita pouquíssima Duplicada aí, mano Não foi bom girar de 10, tá? Não foi Foi horrível, mano Girar de 10 foi horrível, mano Foi horrível demais Mas a gente tem 700 gemas ali Tá ligado, tropinha? Então o que é que acontece? Agora a gente vai girar uma de 5, mano A gente vai girar uma de 5 Não, vamos fazer o seguinte Vamos girar ali, ó Uma de 1 Vamos ver o que é que vai dar agora Nossa, rapaziada Eita Duplicado Épico ali É isso aí, família Vamos deixar 1.200 gemas ali por enquanto Vamos começar a girar na especial Porque é agora que a emoção começa, hein É agora que a emoção começa Vai, Chad Vai falando aí comigo O que é que eu devo fazer É agora, Chad Se girasse 20, hein 700 E aí, vai ou não vai 20? A ver, Maria, mano Gira 20 Gira de 10 Eita, mano Ai, calica, mano Eu vou girar de 5, mano Eu tô nervoso, tá ligado? Eu vou girar de 5 Eu não tô nem aí Eu vou girar de 5, tropa Eu vou girar de 5, mano Eu vou girar de 5, mano Dizem que é melhor girar de 1, tropa Melhor girar de 1, mano Vamos girar de 1 aí Pra ver o que é que dá Vem especial Aê, caramba Eita, rapaziada Se mereceu o like Deixa o like, doidão É isso É isso É isso Além da chat Já valeu muito a pena Mano, brabo demais Boa 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 Eita, Enzim Caraca Eu sabia, mano Que ia dar sorte A conta dele tava vindo com muito Enzim Ruim, mano Parabéns, Enzim Vai fartar o coração dela Ele tá parando do chat, mano Eita, Enzim Mano Parabéns, Enzim Bravo demais Agora vai vir especial, mano Tenho certeza, Enzim Vamos lá Vai vir especial, mano Vamos lá Vamos lá Vem especial, vem especial Nossa, tô nervoso demais por ele, mano Vê uma duplicada, mano É bom É bom a duplicada Mano, torce por ele aí, família Você que tá assistindo aí Se você quiser ser o próximo A entrar na conta, mano Aí eu entrar na conta Pra poder gemar Mano Só assiste a live aí E participe dos sorteios aí Tá ligado E é isso, mano Me ajuda a ter os pontos aqui na Trovo, tá? Vamos lá, rapaziada Pra cima deles Já ganhamos o dia Ai, cara Agora vai vir especial, hein, mano Vamos dar aquela relogada Sabe por quê? Vamos fazer o seguinte Vamos equipar a caveira Que eu não tô nem acreditando que eu peguei Eu fiquei muito feliz por ele, mano Eu fico muito feliz pelo inscrito Mais do que pra mim Eu poderia ter gastado Muito na minha conta Poderia ter gastado muito, tá ligado? Mas eu prefiro gemar a conta dos inscritos Só pra deixar a minha na humilda mesmo ali Mas olha que coisa linda, mano Caraca E o mais interessante É que ele não tinha nenhuma caveira, mano E agora ele já tem a vermelha, tá ligado? Tá moral? Ah, mano Na conta agora Raipou, velho Raipou Já era, mano Vamos embora, rapaziada Vamos embora Pra cima deles, rapaziada Agora é a hora, hein Pra cima deles Vamos skin especial Nossa, chat Não tá vindo skin especial por enquanto, tá? Tá meio roubadinho Nem pra aparecer ali pra fazer O emote pra gente Agora apareceu Meu Deus do céu, chat Meu Deus do céu, chat Meu Deus, mano Tô baixando a trombo Beleza, Mito? Só vem, meu mano Eu gelei, mano Meu fone O fone de vocês noidou, né? Desculpa, chat Desculpa, galeria do vídeo, mano Mas eu quero muito que meu inscrito pegue, mano Eu quero muito Eu fico muito feliz por ele, mano Vamos embora, rapaziada A sorte vai vir, Enezinho Confia, mano Confia, Enezinho Confia, Enezinho A sorte vai vir, Enezinho Confia, mano Confia, 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 confia Ai, velho Tino verde, a lenda Vou pegar um de 55 aqui Só pra sair da vibe ali Dos ruins, né, mano? Porque os ruins direto Olha pra aí A ver, Maria do céu Se esse aqui veio assim, hein Imagina aquele outro lá Agora apareceu a amarelinha ali É ela mesmo, chat Vamos, skin especial Vem, 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 vem Nossa, mano Vem esse clansado de guerra aqui Temos 500 fichas ainda Vamos lá, família Pra cima deles, hein A conta já tá top, mano Vamos lá, vamos lá Vem, 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 vem Ai, chat Mano, é isso, rapaziada Ele não tinha aí o robozinho Então parabéns, Enezinho Eita, pegou o robozinho de cria Brabo demais Vamos continuar aí, chat Eu já tô muito feliz por ele Vamos embora Vem, skin especial Vem, skin especial Nossa, quase que ele pegava ali, ó Pegou um épico, trópico Que ele não tinha ainda Foi bom também, tá? Parabéns pra essa lenda Bora tirar mais uns 55 aí Pra ver o que vai acontecer Vamos ver agora Hum, pegou um incomum, mano Tá bom ali Só pra dar aquela diferenciada Pra não ficar com menos As 35 fichas diretas, tá ligado? Vamos lá Agora mais uma de 35 Vamos lá Vem, vem Vem, vem especial Vem especial Nossa, chat Que é isso, mano Ai, mano Lorde, bro É o épico ali, trópinha Ele não tinha Parabéns, Enezinho Mais um item na tua conta Tua conta, mano Na moral, tá? Muito gemada Parabéns, tá? Vamos gastar agora Um de 90, trópinha Só pra dar aquela Ortilada ali Pra não gastar tanta ficha E o jogo pensar E acabar comendo Todas as fichas da gente, tá? Veio um duplicado ali Raro Foi bom Agora bora girar mais um ali De 35, mano Lá vem, hein? Lá vem, hein? Nossa, chat Passou ali, mano Meu Deus do céu, trópinha Duplicado ali de novo Tá? Espera especial aparecer na tela É isso que eu vou fazer, mano Vamos lá Vamos girar Vamos girar aqui o raro Espera especial aparecer na tela, chat? Cês tão achando que é melhor? Tá bom Então eu vou esperar Duplicado o galinho aí Será que é melhor esperar? Será que é uma dica? O escrito acabou de falar ali, mano Espera especial aparecer na tela Será que dá bom mesmo? Vamos ver Porque a gente quase pegava o ninja azul, mano Na moral, trollou demais Trollou demais, mano Mas vamos lá, rapaziada Vem skin, vem skin, vem skin Cadê especial? Não aparece nunca Não vou esperar não, mano Eu vou clicar aí que eu tô ansioso, mano Então vá É isso aí, mano Eu vou clicar aqui e vá Vamos lá, vamos lá Esquecial Vem, 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 vem Nossa, chat Não tá vindo nem a esquizinha especial, mano Parabéns aí, ó Recebeu o Kyra, né? O leãozinho brabo demais Ele não tinha De qualquer forma, tropa Já veio a skin vermelha na conta dele Tá brabo demais Eu tenho certeza que agora Ele vai conseguir pegar A skin Especial aí, mano Tenho certeza, rapaziada Vamos girar 5 aqui Pra mudar alguma coisa, tá? É Pegou 2 itens duplicados 3 itens duplicados 1 raro Quase que pegava a caveira branca ali, rapaziada Vocês viram? Pronto, rapaziada Giramos 5 aqui Agora vamos em mais uma Pra gente não poder ali Ficar gastando só ficha, tá? Agora é a hora, hein? Confia, confia, confia Nossa, mano Não tá aparecendo, tropa Mano, alguma coisa tá acontecendo de errado, mano Eu acho que é porque eu equipei a caveira A caveira é muito rara Pera aí Bora botar o Zé Charuto aqui, mano Zé Charutinho Ou o pão de hot dog, mano Mano, bota o pão de hot dog Bota o bombeiro pra apagar o fogo Não, não Tem que ter fogo, tropa Bota Mano, bota Mano, não sei Pera aí Bota Bota Mano, pera aí Mano, bota o palhacinho Bota o palhacinho em comum Palhacinho em comum Vai dar sorte, mano Bota o palhacinho em comum aí Que ele vai dar na cara agora Palhacinho em comum É contigo, hein, meu parceiro Vamos lá, hein Vem te embora Já chegou a skin especial verde ali É ela mesmo que a gente quer Nossa, rapaziada Já melhorou um pouquinho, hein Apareceu ali uma skin mais legalzinha Vamos embora Girar de novo Vem, vem Manda salve pra mim Salve pro caro Com essa lenda aí Maninha vim de novo A vermelha, chat Foi mesmo assim, hein É agora É agora, chat É agora Vamos lá, família do vídeo Quem puder deixa o like aí É agora, hein É agora, hein Passou direto ali, chat Meu Deus, mano Por favor Vem 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 pra gente ficar feliz Vem, vem, vem Vem, vem Eita, rapaziada Pegou mais um Inter lendário Parabéns aí, ó Red Panda Eita, rapaziada Inter lendário na conta desse brabo Parabéns, Enezinho Vamos embora, família Pra cima deles, hein Vem skin especial Vem skin especial Vem, vem skin especial, mano Manda um salve pra mim Salve pro Taylor Salve pro Jones Salve pra rapaziada da live Tamo junto, é nóis, hein, família Vamos lá, rapaziada Agora é a hora, hein Vamos fazer o seguinte, mano Ó Vamos pegar Vamos pegar mais um aqui, ó Pra ver o que é que vai dar Aqui, ó Aí é brincadeira, mano De verdade, né Eita Tá brincando com a gente aí, chat Pegou duas caveiras aí Aí já é brincadeira, né, mano Deu muito ruim isso, trova Porque, tipo Quando acontece isso Eu não gostei, mano Porque eu acho que o jogo Vai querer apelar E não vai querer dar A skin, mano Mas vamos ver o que é que vai acontecer agora, hein Ela, ela, ela Pegou, ele Pegou, ele Pegou, ele Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Caramba Eu falei Mano, os vizinhos Aê, chat É isso, família Pegou Mais que especial É E se merece seu like Deixe o like aí, família Ajuda aí Eu vou ajudar mais Mano, que massa, chat Que massa Eu tô muito feliz por ele Eu sabia que ia vir, mano Eu sabia que ia vir Eu falei Mano, é isso É isso É isso É isso Caraca, chat Esqui Esqui da câmera vermelha Mano Mano, é isso, mano Só falta vir agora azul, tá A gente não quer muito, não A gente só quer azul agora Vamos lá Agora é azul Pra gente ficar nebozão Parabéns a isso A lenda Pegou mais uma Caveirinha verde, mano A sorte tá suando Ao teu favor É isso, mano É isso, mano É isso, chat Olha a conta desse moleque Como é que tá ficando, tropa Ele veio na live aí Na humildade, né De verdade, né Salve meu amigão chave aí Pede pro chave me contratar lá, tropa Rapaziada Ó Mano, ele veio na humildade, mano A lenda, tá Botei o primeiro passo Na conta dele Pegou várias esquimassa Entrei na conta dele Na segunda vez agora Beleza Consegui ajudar ele aí, ó Agora olha a conta dele, mano Olha essa conta, tropa É a melhor Entre as É uma das melhores E mais raras da live já, mano Tem a caveirinha verde Mano, olha isso, mano Olha isso Os lendários Olha isso, chat Olha isso, chat Eita, chat Olha aí A fera Olha a fera, mano Olha a fera aí, ó Ah Ele vai tirar onda Só com essa agora, rapaziada Eita De verdade, né? Vamos lá, rapaziada Continua aí pra gente pegar azul, mano Agora vai Vem azul Agora Nossa Nossa Vinha o dragão, mano Que isso, chat De verdade, né? Eita, chat Quase que viu o dragão também ali Nossa, mano Eu acho que agora vai vir só as piorezinhas do momento, hein Vamos ver, hein Parabéns, Enezinha Lenda Tô muito feliz, tropinha Tamo junto, é nóis Não deixa Não deixa Olha, viu o dragão Nossa, chat Quase que viu o dragão Será que ele vai ter a sorte, mano De pegar? Mano, será? Fica até o finalzinho do vídeo aí, velho Será que ele vai ter a sorte de pegar aí A skin, será? Nossa, mano Vamos lá, hein, tropinha Pra cima deles, mano Nossa Tô muito nervoso aqui, rapaziada Espero que ele consiga pegar Vem mais um skin especial Vem mais um skin especial Nossa, mano Que conta deliciosa de se jogar, hein Bora lá, bora lá Eita, bosta embora, rapaziada Seguindo o projeto Quem manda a conta de inscritos aí Realizando sonhos aqui no Stumbly Como eu já realizei vários sonhos no Free Fire, mano Vamos lá, família Agora vem, hein Agora vem, hein Olha lá A cavelinha de novo, mano Rapaziada Mais três giros aqui, mano Eu acho que vai conseguir uns três giros Ó, quase que ele pegava a cavelinha de novo ali Quando ela vem, mano Quando a cavelinha vermelha vem pra ele Já dá uma sorte muito grande, tá Temos mais dois giros aí Pra pegar mais um skin especial Beleza A azul tá passando ali, mano É o meu sonho Eu não vou desistir Pra minha conta Eu não vou desistir Enquanto eu não pegar a skin azul Tá Mas a caveira É a azul e a da caveira É uma das melhores, mano Eita, rapaziada Acaba de pegar aí Mais uma skin lendária, mano Pra fechar com chave de ouro aí Pra deixar a skin top demais Pra deixar a conta top demais, rapaziada Fechamos com chave de ouro aí, ó Com ninja Caio, rapaziada Brabo Demais, família Vamos tentar dar só o último tiro Deixar alguns diamantes ali pra ele Algumas gemas, né Diamante não Pra que ele possa Pra que ele possa ali Tá tentando Como é que eu posso falar Pra que ele possa Pra que ele possa Jogar os torneios, tá Deixar um pouquinho ali pra ele Pra ele jogar os torneiozinhos De cria Hum, veio mais um item duplicado aí, rapaziada Pronto, família Agora é o último tiro, tá Pra gente deixar bem Fechar com chave de ouro aí, mano Fechar com chave de ouro aí Nossa Quase que vem a caveira branca, mano Na moral, Enzim Tu ia dar muita sorte Caveira verde Caveira vermelha Caveira branca Ah, mano É isso aí, rapaziada Mano Quem gostou do vídeo até aqui, mano Deixa o likezão Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Vai assistir minha live lá na Trovo, tá, mano Que todos os dias eu faço torneio Valendo gemas e passos de elite também, beleza? Então é isso aí, rapaziada Deixa o like aí, mano Pra gente poder ajudar mais inscritos E quem sabe você não pode ser Quem sabe você não será o próximo aí a ser ajudado aí Pra deixar uma Pra você ficar com uma conta dessa aqui, tá? Vou deslogar da conta dele agora Beleza? É... E vou logar na minha conta E é isso aí, mano De verdade, né? Valeu, família Brigadão aí Quem ficou até aqui no vídeo Tamo junto, é nóis Beijo do Galaxy Valeu! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL